Saudações a todos aqui Marcos falando Bom gente através desse vídeo de hoje Eu quero primeiramente Agradecer O apoio que foi dado para nós Sobre o Targos Sobre o vídeo De apresentação do Targos Que foi publicado a questão de dias Talvez dois ou três dias Em várias partes da internet Vários canais, não só no Youtube Como fóruns de programação etc Inclusive na comunidade portuguesa Internacional do Lázaros E a aceitação foi muito boa Até foi além das expectativas Quer dizer O Targos tem tudo Pelo menos o nosso objetivo Talvez tentar tornar o Targos Um processador de texto RTF nativo no Linux Quem sabe, por que não Já que o Linux Ele não tem um editor Um editor RTF nativo A gente sabe que tem as suítes Como LibreOffice Que são boas também Não estou dizendo o contrário Mas que se tornaram gigantes Esse é o problema Esse é o problema de todo software Que evolui Que cresce Na qualidade Mas também cresce no tamanho A suíte Eu acho que Ultrapassou já A casa dos gigas Em tamanho Isso não é muito bom Não Isso toma processamento Memória A gente sabe no computador Nem todo mundo tem um computador É bom E sobrando aí Memória e processamento Então assim O Targos A proposta do Targos É essa Primeiro lugar Os objetivos são dois Eu estou tentando mostrar Que é possível criar Um processador RTF Completo No Lazarus Existe componente para isso E num segundo momento Talvez tentar Tornar Transformar o Targos Num Processador de texto RTF Inativo no Linux Ou seja Que ao instalar A sua distribuição Ele já venha Instalado Já esteja ali Instalado Junto Já venha com o sistema Só que para isso E falta algumas Alguns recursos Que ainda devem ser Implementados Como por exemplo A questão Da A questão do idioma É preciso instalar nele Implementar Pelo menos O idioma inglês E espanhol Pelo menos Além do português Isso aí seria o mínimo Senão não teria condições Mas aqui gente O que me traz aqui É o seguinte Bom Em primeiro lugar Quem está assistindo o vídeo Eu queria dizer o seguinte O Targos Para quem não sabe ainda É um processador de texto Ou para quem não assistiu O primeiro vídeo Eu deixei aqui Eu peço que assista Que é o vídeo de apresentação Do Targos Eu deixei o link Aqui na descrição Deste outro vídeo Deste vídeo Que eu estou gravando agora Vai lá e assista Depois da apresentação Do Targos Tu vai entender O que ele significa O que ele é Resumidamente falando Ele é um Um editor de texto Escrito em Lazarus Free Pascal Um editor de texto RTF Bem completo Ainda está sendo escrito Está sendo implementado Mas ele já se encontra Na versão atual Bem adiantado Também eu quero agradecer Aos Aos inúmeros Acessos Que nós tivemos E o apoio Também do pessoal Muita gente Já manifestou Interesse No Targos E também Interesse em testar O software Então a gente Agradece por isso E eu quero dizer Para esse pessoal Que logo logo Vai ser Lançado Algumas Algumas versões De avaliação Para o pessoal Poder prestigiar Isso aí Até mesmo Até mesmo Ali testar E julgar De acordo Com a opinião De cada um É importante Que o software Seja Testado Bom Mas vamos Assim É o que interessa Gente Basicamente O assunto Hoje É a questão De multiplataforma Certo O Lazarus É ou não é Multiplataforma E esse recurso Funciona no Lazarus Ou não funciona direito Por incrível que pareça Assim Eu recebi Muitas Juntamente Com Depois que eu Postei o vídeo De apresentação Do Targos Começaram a chegar Muito Essas perguntas Essas dúvidas E eu notei Que ela se repetiu Bastante Então eu vou Mostrar aqui Para vocês Que o Lazarus Não só é Não só oferece O recurso De multiplataforma Como esse recurso Funciona Melhor Até do que a gente Imagina Certo Por que que eu Estou dizendo isso Porque o Targos Eu escrevi ele Originalmente Nesse sistema operacional Que vocês estão vendo Que é o Kubuntu Eu já vou abrindo Aqui o Targos Kubuntu 64 bits Abri o Targos Vou carregar um documento Documento de apresentação Do Targos Ok Kubuntu 64 bits Então o que que eu vou fazer Eu vou carregar Uma máquina virtual Aqui E vou Repetir isso Que eu acabei de fazer Vou abrir o Targos Dentro de alguns sistemas E vou mostrar para vocês Que realmente A questão Multiplataforma No Lazarus Funciona perfeitamente E melhor do que a gente imagina Eu até nem sabia Fazendo esse teste É que eu fui perceber Por que que eu estou dizendo isso Porque é assim Para vocês terem uma ideia Eu compilei o Targos Somente no Kubuntu 64 bits Nesse sistema Que vocês estão vendo Eu compilei aqui Para 64 bits E compilei no Windows 8 Para 64 bits E compilei no Windows 7 Para 64 bits E pronto Quer dizer Sobre o Linux Nas versões Linux Ele Bastou eu compilar No Kubuntu 64 bits Plasma 5 E ele está funcionando O Targos está funcionando Muito bem E continua funcionando Nas outras versões De Linux Com outras interfaces gráficas Então eu vou mostrar Isso para vocês Eu peguei basicamente A família Ubuntu Algumas versões E a família Linux Mint Então gente Começando Eu vou abrir a máquina virtual E Vou pausar Para quando for carregar O sistema operacional Vou dar uma pausa Para não ficar muito longo Então primeiramente Eu vou abrir o Linux Mint Cinnamon Então eu vou pausar E volto já Quando tiver carregado O sistema operacional virtual Bom Então retornando aqui Nós estamos agora No Linux Mint Cinamon 64 bits Com o Targos pré-instalado Dentro dele Eu vou abrir Para vocês verem Vamos abrir aqui O Targos A tela não Mudou muito Não muda muito Não varia muito E vou abrir aqui O mesmo arquivo De apresentação Do Targos Funcionou Perfeito Reconheceu as fontes Etc Vou rolar até o final Para vocês verem Aqui Perfeito Então Esse foi o Linux Mint Cinamon 64 bits Vou encerrar E até o próximo Sistema operacional Bom gente Retornando Agora nós estamos No Linux Mint XFCE 64 bits Vou abrir o Targos Vou repetir de novo Vou abrir Aqui o arquivo De apresentação Totalmente funcional Reconheceu as fontes Vou encerrar Bom Retornando Estamos agora no Ubuntu Versão 64 bits Uma coisa que eu não disse Gente Todas as versões Que estão sendo Utilizadas para teste São as últimas versões No caso do Ubuntu No caso do Ubuntu Aqui foi a A 1604 E no Linux Mint As versões 18 Então está aqui O Ubuntu Com a sua interface gráfica Que é A Unite Se eu não me engano Não sei se a pronúncia Correta é essa É uma Um gerenciador gráfico Muito bom Que é nativo Do Ubuntu E os aplicativos Se integram Muito bem Acredito que Esse quesito Seja o forte Do Ubuntu Dessa interface gráfica Assim como A Unite Está para o Ubuntu O Cinnamon Está para o Linux Mint Então Está aqui O Targos Vamos abri-lo Repetir o teste Aqui também Vocês podem ver Que não Não diferenciou muito A tela Praticamente É a mesma A não ser O sistema De barras De menu Aqui do Unite Que coloca Acima Aqui Mas o resto É tudo igual Vou abrir O documento Mesmo documento Perfeito Nenhuma variação Nenhum tipo De incompatibilidade Vou encerrar E vou carregar O último sistema Operacional virtual Para a última demonstração Bom Então retornando E para terminar Eu estou agora No Windows 7 Versão Só que essa versão Aqui agora É 32 bits Foi até Foi até aqui mesmo Que eu falei No começo Do vídeo Para vocês Que eu havia Compilado O Lazarus Isto aqui É uma máquina Virtual Eu instalei O Lazarus Aqui dentro E compilei O Targos Aqui sem problema Nenhum E está funcionando Perfeitamente Portanto Portanto O Lazarus Não só é Uma IDE Multiplataforma Juntamente com Compilador Fui Pascal Como funciona Perfeitamente Esse recurso Vou abrir Vou abrir aqui O Targos Vou repetir A mesma coisa Vou abrir O arquivo De apresentação Perfeito Fontes Tudo certo Dá uma pequena Variação Em tamanho De um sistema Operacional Para o outro O que é normal Sempre a gente Tem alguma Pequena variação Na parte De Visual Porque cada sistema Tem um tema Diferente Também Isso aí É Perfeitamente Normal Vou fechar Aqui Vou encerrar O Windows 7 E já vou Aqui me despedindo Bom Então Resumindo E terminando O Targos Foi testado No Linux Mint Cinnamon 64 bits Linux Mint XFCE 64 bits Ubuntu 64 bits O Night E o Windows 7 32 bits Então A gente Conclui Podemos Então Concluir Que o Lazarus Funciona Perfeitamente A questão De multiplataforma E está aí Respondido A Essa Essa pergunta Essa dúvida Eu acho que Depois Depois deste vídeo Tenho certeza Que não vai Persistir mais Esse tipo De dúvida Pelo menos Para quem Assistir Esse vídeo Agradeço Mais uma vez Por vocês Ter me aturado Até aqui Tá E quero dizer O seguinte Eu acho O sistema De vídeo Para mim É bem mais Prático A minha Programação É Meu ritmo De programação É muito alto Além de programador Eu sou técnico Em informática Presto Manutenção Em computadores E também Técnica Eletrônica Então Fica complicado E os vídeos É mais prático Porque eu posto A pessoa Assiste A hora que quiser Quando quiser E por quanto Tempo quiser Então É bem mais Prático Eu vou continuar Com esse sistema Tá bom Então Essa questão De multiplataforma Está respondido Agradeço A vocês Um abraço A todos E até o próximo vídeo